Olá, como vai? Este vídeo é um presente para você. E contém um presente também, de verdade. Afinal, o Natal está chegando e quando eu era criança, eu dizia que queria ser Papai Noel quando crescesse. Eu já mudei de ideia desde então. Mas esse ano, eu resolvi realizar aquele sonho de criança oferecendo a você que está me assistindo um presente especial que eu mesmo fiz com muito carinho. Bem, trata-se de uma solução fácil, mais eficiente e mais precisa para a avaliação do haplogrupo mitocondrial. Um arquivo de template exclusivo que contém uma coleção de SNPs maior do que a de um arquivo 23M v5, mas é 100% compatível com a ferramenta MTHAP, mais conhecida pelo nome do autor, James Lick. Este template eu fiz mesclando arquivos de versões recentes, porém diferentes, de arquivos da 23ME, extraindo apenas a mitocôndria e, claro, fazendo testes para garantir que funcione bem. E ficou uma maravilha, viu? Para usar essa belezura, você vai precisar ter o programa DNA Kit Studio instalado no seu computador. O link para baixar o DNA Kit Studio está na descrição do vídeo. E o link para baixar o template especial DNA Adan para a haplogrupo mitocondrial também. O truque é muito simples. Você copia o arquivo do template especial DNA Adan para a pasta de templates do programa DNA Kit Studio. Essa pasta se chama Raw Templates e está localizada na pasta de instalação do programa. Se você não se lembra onde instalou o seu DNA Kit Studio, pode conferir essa informação nas propriedades do atalho do programa, aquele ícone que você usa para abrir o programa, ou simplesmente reinstalar o programa e prestar atenção à pasta de instalação. Uma vez que você já tenha colocado o arquivo que eu estou te dando de presente na pasta correta, basta abrir o programa e usar. Se o programa já estava aberto antes de você copiar o arquivo, basta fechar e abrir novamente e o arquivo do template vai estar disponível para uso. Tudo que você precisa fazer é converter o seu arquivo original de dados brutos, usando este template exclusivo e pronto. O resultado vai ser um belíssimo arquivo convertido, já no jeito para ser colocado na ferramenta James Lake. E você nem precisa extrair a mitocôndria, porque esse template já é feito para isso. Então ele só contém SNPs mitocondriais. Moleza, né? Se você ainda não sabe converter arquivos de DNA no DNA Kit Studio, assista a esse outro vídeo aqui do canal para aprender. De toda forma, eu vou te mostrar o passo a passo aqui rapidamente. Eu já tenho o template na pasta correta e já abri o DNA Kit Studio. Olha, a aba que a gente usa para conversão é esta primeira aqui mesmo, Raw Converter. Eu vou clicar no botão Add para adicionar o arquivo de DNA a ser convertido. Aqui você tem duas escolhas possíveis. Ou o seu arquivo original, ou se você tiver um super kit, que seria melhor ainda. Se você ainda não sabe como criar um super kit, assista a esse outro vídeo aqui do canal. Então, atenção! Não escolha um arquivo já previamente convertido aqui, senão o resultado não vai ser tão bom, pois ele teria menos informações. Ok? Eu vou escolher o meu arquivo original da Genera para essa demonstração, porque é o arquivo que a maioria das pessoas que seguem o canal vão ter. Um arquivo original recente da Genera tem uma coleção de cerca de 950 SNPs mitocondriais. Alguns deles vão se perder na conversão, o que é esperado, especialmente em conversões com template. Mas a ferramenta James Leak pede um arquivo no formato específico da 23ME, com uma coleção de SNPs também exclusiva da 23ME. Então, se o seu arquivo não já é da 23ME, você não tem escolha a não ser converter mesmo. Mas agora você tem a escolha de converter usando o meu template, que vai gerar um arquivo bem melhor, como eu vou te mostrar. Então, vamos seguir. Escolhido o arquivo, eu marco então a caixinha de seleção aqui embaixo. Use Raw Data Template, ou seja, usar template de dados brutos. A caixa de seleção de arquivos de template, que estava cinza, agora se habilita aqui ao lado na cor branca. Eu clico não nesse espaço em branco, mas sim nessa setinha aqui ao lado direito, para ver os templates disponíveis. Vou escolher o template especial de que estamos falando nesse vídeo, é claro, que é esse aqui. Olha, template.dnadam.plogrupo.mt.txt Pronto, ele agora aparece selecionado aqui ao lado. O restante das opções eu não preciso mudar. Então, se tudo estiver correto, eu clico agora no botão Convert, aqui em cima, para efetuar a conversão. E pronto, está feita. Deixa eu te mostrar a diferença aqui na aba Raw Analyzer. Eu vou comparar o arquivo que acabei de converter usando o template novo, com um arquivo de DNA mitocondrial, extraído de um arquivo Genera convertido ao formato 23MV5, que é um método tradicional que eu também já havia demonstrado aqui no canal, neste vídeo aqui. Veja o resultado da comparação. O arquivo que eu fiz usando o meu template mitocondrial tem uma coleção de 3.887 variantes, enquanto o arquivo feito com o método tradicional tem cerca de 2.462. Ou seja, o arquivo feito com o template especial tem uma coleção de SNPs mitocondriais mais de 50% maior que a do arquivo tradicional. Claro que como esses são arquivos convertidos, eles não vão ter essa mesma quantidade de marcadores válidos preenchidos, pois ele só pode conter os marcadores que já estavam disponíveis no arquivo original. O restante fica marcado como no call. E o arquivo do template especial leva uma boa vantagem nisso também. Enquanto o arquivo do método tradicional fica com cerca de 650 variantes válidas, das 950 do arquivo original, o arquivo feito com o template especial fica com cerca de 850, ou seja, 30% a mais, como resultado de uma perda 3 vezes menor. Esses cerca de 200 SNPs preenchidos extras tendem a fazer uma boa diferença na análise, que será então mais precisa. E isso é tomando o arquivo da Genera como ponto de partida, porque se você tiver um super kit, então a diferença vai ser ainda mais expressiva. Sensacional, né? Isso significa que se você usar este método que eu acabo de te ensinar com o template especial DNA da mitocondrial, o resultado da sua análise vai ser mais confiável e, se você der sorte, pode até obter uma subcládeo mais específica do seu apogrupo matrilinear. Então, gostou do presente? Eu espero que sim. Este vídeo fica por aqui, mas fique de olho porque no próximo vídeo do canal eu vou te mostrar passo a passo como usar corretamente a ferramenta de Amesleek MT-Rap, saber quando sua análise está correta e saber interpretar direitinho o resultado. Você vai curtir que eu sei. Então, já deixe a sua curtida nesse vídeo aqui também e o seu comentário, seja com dúvida ou com relato da sua experiência com o template especial DNA da DNA. E, é claro, compartilhe esse vídeo com todo mundo que também merece ganhar esse presente de Natal. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Abraço!